Uma história de superação. O resultado foi a mistura do carnaval com o pumba-boi. Antes de falarmos sobre essa festa que acontece pela segunda vez em São Luís, entenda como tudo começou. O produtor cultural Antônio Carlos é o principal responsável pelo evento. A ideia surgiu após sete anos, quando se livrou das drogas. Ele reconheceu primeiro o álcool, depois a maconha, posteriormente a cocaína e a merla. Em 2010, não suportando mais essa situação, decidiu buscar ajuda. Depois desse currículo todo, de eu ter feito tantas coisas prejudiciais à minha saúde, à minha vida, eu me encontrei, me ajoelhado, quatro horas da manhã pedindo a Deus que me tirasse dessa vida, que eu não aguentava mais, eu já não tinha prazer da vida, eu só queria consumir, consumir. E Deus me puxou, ordenou que eu ficasse em pé. A história do produtor foi parar neste livro, enquanto tive tempo. Nas páginas, o relato da sua vida durante a estadia na Fazenda Esperança. As dificuldades, lutas e a vitória sobre o vício. Tote escreveu também esta revista em quadrinhos, Peripécias de Luquinha. Em forma de agradecimento e de ajudar a Casa de Recuperação, ele realiza o Bumba Meu Carnaval, uma mistura de ritmos e de grupos maranhenses. Essa festa é mais uma forma de eu, como produtor cultural, ajudar os irmãos da fazenda. Porque a fazenda são três. A segunda maior fazenda a ser criada foi aqui no Maranhão, em Coroatá. Aí depois veio a de Caxias, agora Bacabal e recentemente vai ser inaugurada uma imperatriz. O Bumba Meu Carnaval acontece no próximo sábado. Os ensaios para a festa popular estão aquecidos. Os ensaios para a festa popular estão aquecidos.